Fala galerinha! Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal Selena e Família e estamos aqui em mais uma história de nós dois, meu nome é Davi e estamos aqui na história de nós dois parte 9. E aí, Selena e Daniel vão falar sobre o meu nascimento, o meu nascimento que aconteceu em 2015, né? E esse é o meu nascimento, vocês vão ver agora, hein? Tchau! Não abandando meus pais, hein? Oiê! E aí, como vai você? Aqui está tudo, véi! Maridão não quer falar hoje não, né? Não, hoje eu não quero não, vou falar uma boa coisa. É, hoje eu vou ficar quietinho. Eu sou a Selena do Daniel. Eu sou o Daniel da Selena. E nós somos casados há 18 anos. Temos dois filhos e somos casados para sempre. Isso aí, uma bitoca. Então, vamos aqui, está na... contando aqui mais um milagre que aconteceu nas nossas vidas. Isso aí, gente. Que foi o nosso milagrinho, como que foi para eu engravidar do Davi, gente. É isso aí. Quem já viu nos vídeos anteriores da história de nós dois, eu conto a dificuldade que foi para engravidar da Sara. Isso. E do Davi não foi diferente. Gente, eu ainda fiquei num processo para engravidar quando a gente vimos que... Vamos ter o segundo? A Sara já estava com seis anos. Cinco, seis anos. Não, a Sara estava com cinco anos. Seis anos foi quando... Quando ele nasceu. É, na verdade, no aniversário de seis anos, nós fizemos uma festinha aqui na nossa casa. E foi quando nós... Falamos do sexo do bebê. Falamos do sexo do bebê para os nossos amigos e convidados. Nossa família. Isso. Foi uma maravilha. Isso. Isso aí. Aí, o que aconteceu? Eu tive dificuldade de novo para engravidar. Quando eu vi que já estava aproximando já uma idade que eu não estava querendo mais, assim, uma determinada idade, depois dos 35 anos. Já era um objetivo meu. Eu não queria mais ter filhos. E eu já estava já beirando já quase os 35 anos. E eu fiquei naquela ali, ó. Quero engravidar, quero engravidar. E eu fiquei sem tomar o remédio. Fiquei ali à mercê mesmo da situação. E a gravidez não chegava. E eu falava assim, senhor, eu quero engravidar até tantos anos, senhor. Se não, eu não quero mais. Não é questão de que eu estou querendo colocar o senhor na contra-parede, não. Só que é, assim, algo que eu quero, assim, se eu puder realizar. Ah, eu não quero ter filho depois de 35 anos. Tem que ser antes, Deus. E aí foi indo assim, aquela coisa toda. É um belo dia. E para eu engravidar dele foi dois anos. É, na espera, né? Na espera. E sem se precaver, sem nada. E só na atividade. Só namorando. Só na atividade. Só no Vucu Vucu. Meu Deus, Daniel. Aí o que que acontece? A gente fomos numa programação que tinha na igreja. A gente pegamos o compromisso de estar orando. Era um... Como é que era, meu amor? Era um relógio de oração, né? Relógio de oração. E ali, tinha uma salinha que a gente orava. E tinha uma pessoa que ficava como um guardiã. Né? Do local. E era uma irmã. Uma irmãzinha muito abençoada do senhor. Irmã. Isso aí. De oração. E nós fomos orar. Eu e o Daniel oramos pela coisa toda. Lá dentro. A gente tinha um propósito de oração lá pela igreja. Pela localidade onde a gente mora. E aí, quando a gente saímos, fomos conversar um pouquinho com ela. Mas assim, a gente nunca teve intimidade com essa irmã. Nunca teve mesmo. Nunca fomos. Nunca a gente tinha conversado com ela, né? Foi a primeira vez ali. Foi aquele momento. E também a gente nunca mais ficou conversando com ela. Aí ela olhou assim. Ela conversou assim. A gente batendo um papinho ali de leve. Eu e o Daniel. Aí foi até que ela falou assim. Eu posso orar por vocês? Isso aí. E aí, gente. Sim, sim. Entendeu? A gente estava naquele... A gente tinha tanto propósito ali, né, Daniel? A gente queria um carro, né? É. A gente não queria. Estava na época. A gente estava buscando a Deus mesmo. Com certas coisas. A gente queria... Não tinha carro nessa época. Até a resposta que a gente não encontrava, né? A gente não estava buscando da parte de Deus. Ela pegou, dobrou o nosso joelho e foi orar. Mas quando ela orou... Meus amados irmãos... Brincadeirinha. Ela foi falando coisas assim como tinha um empecilio para eu engravidar. Ela não sabia de nada. E foi nitidamente, gente. Nada. Ela colocou a mão no meu ventre e começou a profetizar. E começou a orar para tirar o empecilio. Eu não tinha falado nada para ela que queria ter filho, que eu já tinha uma menina. É verdade. Eu não falei nada. E ela começou a colocar a mão ali no meu ventre e começou a falar com Deus e foi uma ligação dela. Começou a repreender mesmo. E aí, quando a gente se levantou, ela falou assim, olha, eu via com vocês um menino. Eu, eita. Foi o menino, realmente. O Davi, gente. O Davi, a gente falava no Davi desde quando a gente era solteiro. Eu e o Daniel, a gente falava já do nosso Davi. Esse nome, Sarah foi Deus que deu o nome. Mas o Davi foi a gente. O Davi foi nossa escolha, né? Foi o nosso sonho do tempo de namoro que a gente falava no Davi. Não que eu não queria ter uma menina, mas a gente falava no Davi. Isso aí. E aí, passou-se e ela falou assim, olha, vão para casa. E falou o que, irmão? Vamos praticar. Sejam felizes. É verdade. Aí, você falou, é, então vamos partir para casa. Eu nunca vim tão rápido para casa, meu Deus do céu. Aquele dia foi uma correria só. Para, irmão. Foi. O negócio foi tremendo. Sarah ficou na casa da minha mãe porque a oração era muito, eram horários que diziam. Eita, Jesus, eu estou até querendo esse negócio de novo. Não, não, né, meu Deus? Não, não, né, filho? O que que aconteceu, né? Olha o que aconteceu. A Sarah ficou na casa da minha mãe, dormiu lá na casa da minha mãe e a gente veio para casa e ficamos. Foi quente. Foi quente. Para, por isso, com nossos filhos, vamos ver isso. Vai lá, não tem problema, não. Aí, o que que acontece? No mesmo mês, gente, mesmo mês, eu engravidei do Davi. Eita! Desse jeito. E aí, aquela outra coisa que eu vou contar para vocês. Demorei dois meses para descobrir a gravidez. É, ficou toda enrolada aí, achando que não era. Até cheguei a bater uma ultra, mas a ultra não acusou nada. A doutora só falou assim, eu não estou entendendo, parece que você está com muito gases e está tudo, não dá para eu me fazer uma ultra. Enganando todo mundo. Era ultra normal que eu tinha que fazer, não era nada para descobrir gravidez, não. E nesse dia eu ainda falei assim, poxa, ela podia descobrir a gravidez? Eu falando comigo e Deus ali? Não tinha nem coração batendo ainda, né? Aí eu falei assim, ela poderia falar que eu estava grávida. Ela poderia falar, né? O meu sonho era descobrir numa outra. Uma ultra normalzinha, a gente fazendo, descobrir a gravidez, né? Meu sonho era esse. E aí, ela falou que não viu nada, né? Mas também assim, eu não estava na expectativa assim, tanto assim, né? Que ia ter ali um bebezinho ali. Aí ela falou assim, ah, vamos marcar para outro dia? Porque não está dando para fazer essa aqui, não. Hoje não vai dar para fazer essa outra, não. Porque parece que você está com muito gases. Aí passou remédio e tudo para mim. Então, está bom, né? Aí, nesse período que ela marcou, eu descobri. No meio disso, eu descobri a gravidez porque eu fiz um teste de farmácia. Eu lembro que eu fiz o teste de farmácia, gente. O Daniel estava andando pelo quintal, porque ele estava com furuclo, né, Daniel? É, eu estava com furuclo. Nas axilas. Então, ele estava alguns dias em casa. Não trabalhando ainda. Ele levou a Sarah para a escola. E aí, eu falei assim, eu vou fazer isso, gente. Eu vou fazer esse exame, esse teste. Eu já estava com ele comprado aqui. Pois eu fiz o teste. Aí, o Daniel já tinha levado a Sarah. Estava andando pelo quintal, querendo furucar a obra para fazer, né? Já sabe como é que é isso, né? Ele estava fazendo obra. Aí, ele... Aí, eu falei assim, meu Deus. Quando eu descobri, quando eu vi aqueles dois negocinhos, aquelas duas linchinhas, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele está sozinha, dentro de casa e no lado de fora. E aí, o Daniel vinha aqui. Fiquei bem assim, gente. É desse jeito mesmo. Daniel, vem aqui, Daniel. Vem aqui, eu vim. E eu já, mais ou menos, já... E o Daniel já estava na coisa que ele já estava... Eu falei para ela assim, olha, eu não falei com você, eu não falei... E aí, ele ficava... Selena, você está grávida, meu amor. E eu não emitindo, não é verdade, não é... Por causa que a doutora tinha falado. Em pouco tempo, que não tinha... Que fui bater uma ultra normal. E não tinha falado que não tinha nada. E eu fiquei, não, é mentira, é mentira, é mentira. Não, eu não estou, eu não estou. E o Daniel, Selena, você está, Selena, eu não estou. Eu não queria acreditar, com medo de depois, né, ser uma decepção. Não estava, né? É, porque a gente já tinha passado sufoco da Sara, né? E já tinha já tentado, e dois anos já tentando, e nada. Porque a gente via que a Sara já estava ficando com a idade já avançada, né? Já estava com quase seis anos de idade. Não, com seis anos, né? Isso. E a gente já estava na hora de ter outro filho, entendeu? Foi o que a gente tinha determinado, que eram dois filhos. Isso. E o tempo foi se passando, e a gente... E Deus quis dar um casal. Não foi questão de que a gente ficou pedindo, ai, Deus, um casalzinho. Não, isso aí é coisa de Deus. Ai, Deus, um casalzinho. Eu nunca tive esse negócio de ficar pedindo sexo ao bebê, não. Deus, não. Eu sempre achei assim, Deus, só que peço saúde. É isso que eu pedi a Deus. Verdade, gente. E então, e aí foi, nesse mesmo dia, aqui, para eu não ficar ainda no desespero, achando que, será que estou, que não estou, corri para fazer o exame de sangue. E a noite peguei o resultado. Aí, quando eu pego o resultado pela internet, eu estava lá na casa da minha irmã. Ai, meu Deus do céu. Aí, a minha mãe, ela já tinha descoberto que eu tinha feito, eu tinha falado para ela que eu tinha feito o... O de sangue. O de farmácia. Ela estava saindo de casa para resolver algumas coisas. Aí, ela já voltou com uma roupinha, vocês acreditam? Minha mãe é um anjo, meu Deus. Ela já voltou com uma roupinha linda. Aí, quando ela... Ela falou assim, só que só vou falar para a Selena, só vou dar esse presente para ela, quando ela descobriu no exame de sangue mesmo. Aí, estava todo mundo, eu, minha irmã e ela reunida. E aí, Daniel não estava nessa hora não, né, irmão? Não. Acho que ele estava na igreja. Aí, foi o positivo. Minha irmã que viu para mim, eu nem quis ver a minha tela. Eu cheguei quase na hora. Minha irmã que viu para mim e falou, realmente, positivo. Gente, uma alegria! Nossa, meu Deus do céu. Foi muita alegria, muita alegria. Muito positivo, gente. A gente, assim, receber um presente da parte de Deus, assim, tão maravilhoso. E naquele momento, a gente começar a entender que ali dentro tem um ser. E é de que nós vamos ter que cuidar, né? Criar, cuidar, amar, dar atenção, educação, tudo aquilo necessário, né? E estávamos realizando o nosso sonho de família, né, amor? Isso, né? De construção ali da nossa família. Com todos os trancos e barrancos. Isso, isso. Com todas as dificuldades. Né? Falar que ter família, construir família é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Quando se trata assim, né? Nós não somos ricos, né? Eu sou trabalhador, minha esposa, assim, ela trabalha cuidando das crianças, dona do lar. Quer dizer, quem sai para poder ganhar mesmo, sou eu. Ela tem o serviço dela, que ela faz. Mas a responsabilidade de mãe é toda com ela. Compete a ela. A educação, ela está 24 horas com criança dentro de casa. E isso é tanto, muitas vezes, cansativo, né, amor? É. Na parte da educação. É cansativo. Que, às vezes, você fica mais... É cansaço físico e cansaço mental. Fica mais tensa do que você estar na rua, né? Correndo atrás de algo. Mas, voltando ao assunto, e foi aquela coisa toda, aquela festa maravilhosa. Todo mundo começou a ficar sabendo. A curtir a gabinete, foi uma coisa muito gostosa. Isso aí. Meus pais, poxa, amaram a notícia. Sim, sim. Meus filhos, todos os familiares, amigos, chegados ali. Isso aí. Foi uma alegria. A Selena teve uma gravidez tão abençoada nessa época, que ela, do nada, ela foi parar em Caxias sem me falar nada. Ela fez um buque. Eu estava me sentindo, gente. Porque na gravidez da Sara, a mulher, ela fica toda redonda. A menina, né? A menina, e aí, eu engordei muito. Vocês não têm noção. Eu fiquei mesmo, igual a minha irmã, costuma rir, com um biscoito traquinas. Comeu muita banana. É banana, não, né? Foi banana, não. Foi manga. Comi muita manga. Então, eu fiquei muito gorda, gente. Eu fiquei gorda mesmo. Do Davi, não. Do Davi, eu afinei. Então, eu me senti, minha filha. E aí... Aí, ficou aquela gravida maravilha do mundo. Saiu um dia, me ofereceram na rua pra fazer um buque. Aí, ela foi lá. E eu, ó, eu vou lá. Coloca as fotos depois, amor, se puder. É mesmo, vou postar. Vou mandar as fotos. Vou colocar as fotos aí pra vocês virem. Mas não bota aquelas fotos assim, não, né? Não, gente. De barriga pra fora. Não, toda linda, gente. Eu tava me sentindo. E fiquei toda... Eu tava numa outra época de vida, assim, sabe? Uma fase bem diferente da Sara. Embora que... Bem diferente, uma mente que tava bem mais... Isso. Sabe? Um negócio bom que aconteceu na minha vida, que eu agradeço ao Senhor. E... Então, eu tirei essas fotos, fiquei toda... Vou mandar... Vou mostrar pra vocês aí minhas fotos. E também acontece o seguinte, eu... Assim, nós não tínhamos local pra colocar o Davi. A Sara, nessa época, ainda tava ficando no nosso quarto. A Sara... Não tinha quarto pra Sara. E aonde ia ser o banheiro da casa, no caso, o banheiro suíte do nosso quarto, eu tive que transformar num quarto pro Davi. Porque ele é recém-nascido, né? E a Sara ia ficar com a gente por enquanto, até eu resolver o quarto dela, que não acabei de fazer ele ainda. Mas o quarto do quarto do quarto do quarto da minha gravidez. A gente fez. Foi nesse período dessa minha gravidez. Isso aí. É, que a minha mente tava bem já, uma mente bem mais legal. Eu tava pensando, eu já curtia muito o YouTube. Eu gostava de ver muito. E nesse período eu já queria ter um canal. Só que aí faltava o quê? Faltava era... Era a coragem. Faltava era a coragem. A nossa casa nessa época, eu digo a verdade, não era o que é hoje. A nossa casa era muito feia. Era muito feia mesmo, né amor? É, a gente tinha vergonha. Nós tínhamos vergonha. Nós tínhamos vergonha. Hoje em dia ainda tem certos pontos... Temos certos constrangimentos com algumas coisas. Mas temos que encarar a realidade nisso. Mas aí, a Selena passou essa gravidez maravilhosamente, bem. E, de repente, chegou o momento de ganhar o bebê, né amor? Sim, sim. E acontece o seguinte. Que eu estava trabalhando por conta própria nessa época. E a pessoa com a qual eu tava trabalhando, ela me adiantou o dinheiro pra poder pagar o parto, né amor? Era o nosso sonho, gente, pagar o parto. Isso. Porque a gravidez dessa hora foi difícil. Foi muito difícil. Se você não viu ainda, vai nos episódios de... Um dos últimos que tá dizendo sobre como que foi difícil. Isso aí. E não foi fácil. Quase que eu perdi as duas. Foi a mão de Deus mesmo que permaneceu sobre a vida dela. Sobre a vida da Sara. E a do Davi foi diferente. Eu me lembro que no Davi, né... Tanto o Davi quanto o da Sara. Nós íamos muito no final da gravidez do Davi. Fazer toda semana... Toda semana, quando chegou perto já... Fazer uma ultrassomografia... E ganhar neném, o doutor falou. Você vai vir toda semana. Isso aí. E aí foi indo. Aí o Daniel me acompanhou muito. E a gente ia juntinho, né amor? Isso. E dali a gente já saía, ia numa lojinha, comprava alguma coisinha que tava faltando ainda pro chovar. Foi isso aí, gente. A gente vivemos um momento muito feliz. Vivemos um novo de Deus. É, uma gravidez praticamente perfeita. É uma coisa muito gostosa mesmo. É... Na expectativa de chegada do nosso filho. É, o nosso filho, ele chegou no ano de 2015, né? Sim, maio, 27 de maio. E a Selena foi pro hospital, né? Teve... Tudo programado, tudo certinho. Era o nosso sonho, Deus realizou. Olha aí, o que Deus faz. Ela passou por uma cesárea. E já tava cuidada, matada, né amor? Eu pude ver o meu filho na hora. A Sara estava lá comigo, com a minha sogra. Pude ver na hora do nascimento. Na hora, na hora. Na hora que veio, assim, a gente olhamos. Coisa que não aconteceu com a da Sara. Não, da Sara não. A Sara demorou só no outro dia que eles viram. Isso aí. Aí, ficamos lá, né? Teve o local, teve o quarto pra poder ficar. Eu pude estar lá. A Selena foi assistida pelas irmãs dela. Passou-se aquele período todinho lá num quarto separado, né? E aí, surgiu o dia de vir embora. Aquele dia maravilhoso. Saída de maternidade. O dia tava tão lindo. Uma coisa maravilhosa. Eu fui buscar ela rapidamente. E cheguei lá e fiquei esperando uma pessoa também que foi pra poder trazer a gente. Que é da família. Tiramos até foto lá, né amor? Tiramos foto. Tiramos foto. Fizemos amizade, né? Tiramos foto. Foi, foi. Amizade que a gente tem até hoje. Isso aí. Olha que legal. Três mulheres. Eu e mais duas. Isso aí. De repente, esse vídeo eles vão até ver, né amor? Verdade. Renata e Daiane. Isso aí. Duas meninas que eu conheci na maternidade. Isso aí. E elas têm duas meninas, né? É, isso aí. Duas princesas. E elas tiveram duas meninas. Isso aí. Muito legal. Um beijo pra vocês, hein? Tudo de bom aí, tá? Aí, a gente pegamos, viemos embora. Aquela coisa maravilhosa. Mas, quando chegamos na nossa rua, algo aconteceu. E se algo que aconteceu foi muito difícil. Quase que colocou a nossa vida a perder. a vida do nosso filho, a vida da minha esposa, a vida dos meus parentes que estavam dando carro, o parente da minha esposa que foi buscar a gente. Eu não vou dar nomes. Mas, eles sabem e quase que acontece algo assim que foi trágico. Praticamente, foi um grande livramento. Muitas pessoas daqui da nossa localidade sabem do que aconteceu. Nós vamos falar isso no próximo vídeo. E eu espero que vocês nos acompanhem pra poder ficar sabendo dessa outra parte da história. Porque vale a pena, né amor? Vale a pena sim. Vale a pena. Gente, nós queremos agradecer os novos inscritos. Sim! Cara, esse canal tem sido assim, bênção na nossa vida. Porque quando a gente pensa assim, poxa, tá difícil, né? Não aparece um. Tem dia que aparece dois. E nós glorificamos a Deus pela sua vida. Embora que às vezes você fique com vergonha de falar algo ou até mesmo fazer um comentário. Não fique não. Venha conversar com a gente. Ainda vamos gostar. Nós vamos dar atenção a vocês, tá bom? Somos iguais a vocês. Somos pessoas simples, tá bom? A nossa vida é assim. Somos pessoas que trabalham, que tem que correr atrás da vida, né? E queremos que vocês venham aí comentar. Venham se interagir com a gente, conosco. Pedimos a vocês que venham curtir. Nós queremos monetizar esse canal, né amor? Isso aí. Pra ser uma fonte de renda, porque nós precisamos. Falta muito ainda pra monetizar. Muito. Mas só um pouquinho chega lá. E eu creio que Deus vai fazer isso. Porque se o canal tá em crescimento, é porque algo tá acontecendo. Então gente, vocês fiquem com Deus. Foi a parte que nós contamos da parte do Davi. E na próxima, no próximo vídeo, nós vamos falar da segunda parte. Pra poder assim não ficar tão grande, tá bom? Já deu 21 minutos. É isso aí, gente. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações, que isso é importante pra chegar aí um vídeo rapidinho pra você, novinho aí pra vocês. Comente, compartilhe. Me siga no Instagram também, que lá eu posto sempre as fotinhas da família. Sim, com certeza. Tá bom, meus amores? E que Deus abençoe a sua vida. É isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Fui. Tchau.